Falaremos hoje sobre a possibilidade de se mudar o regime de bens após o casamento. A lei, ela autoriza que o regime de bens seja modificado. Contudo, é necessário alguns requisitos, porque, em hipótese alguma, a mudança do regime pode implicar ou resultar em prejuízo para outras pessoas. Então, um dos requisitos é recolher todas as certidões forenses, seja da Justiça Estadual, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Trabalhista, de modo a demonstrar que a pessoa não tem dívidas. Igualmente, juntar as certidões fiscais, do Fisco Municipal, Estadual e Federal. Demonstrar também a inexistência de dívida na praça. Então, se estiver tudo dessa forma, a pessoa pode, sim, modificar o regime. Temos que observar que essa modificação do regime, ela só vai ter valor daquele momento que ela for implementada para diante. No passado, nas situações passadas, isso não interfere. Exceto se a modificação for feita do regime da separação total de bens, que era inicialmente, mudar para o comunhão universal de bens. Nessa hipótese, vai retroagir os efeitos dessa modificação de regime. E quem está em união estável pode também fazer modificação? Pode. A união estável é uma situação mais simples. Aquelas pessoas que já têm uma escritura pública de união estável, lhes é facultado eleger o regime que desejam. Contudo, se elas desejarem modificar esse regime, é mais fácil. Basta que ela vá ao cartório, levando a certidões forenses, levando a certidões fiscais, como o vante da inexistência de dívidas, seja em nome do casal, seja em nome das empresas que o casal possui, ela pode simplesmente fazer essa modificação anulatória muito mais simples. Porque se casado, essa modificação só pode ser feita com autorização judicial. mediante prévio pedido motivado dessa modificação. Mas há uma dúvida em que hipóteses, por exemplo, se pediria para mudar o regime de casamento. Pode ser que, por exemplo, o casal já esteja há algum tempo juntos, já tenha juntado algum patrimônio, e o marido ou a mulher, ou um dos cônjuges, deseja se lançar em uma atividade financeira de altíssimo risco. O outro cônjuge não quer participar desse risco. Então, se eles eram casados pela separação parcial de bens, ou se eram casados pela comunhão universal de bens, dali em diante, acertam que vai ser da separação total, porque só um dos cônjuges vai participar do risco, estando o patrimônio do outro cônjuge preservado. Essa é uma das hipóteses. Ou, se não, quando algum dos cônjuges passa a ter uma atitude completamente infiel, e mesmo o outro cônjuge, sabendo disso, não quer separar. Então, às vezes, separa, porque se constituir em nova família, se tiver novos filhos, o patrimônio daquele que não deseja essas aventuras fica preservado. Então, atrás de várias outras hipóteses. E quando é que termina o regime de bens? O regime de bens, ele termina efetivamente com a separação de fato. Está certo? Então, pode ser que não se case. Depois que eles se separaram, pode ser até na mesma casa, desde que tenha a prova. Está dormindo em casa separada, então, cessou o regime de bens. Isso fez a prova disso. O mais comum é o dia que você sai de casa, aí fica a prova mais evidente. Mas o regime cessa da separação de fato e não propriamente da separação legal ou do reconhecimento de solução de uma união estável.